Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que quando eu postei o último que eu postei ele... bom, vocês gostaram muito então eu vim fazer outro igual e o vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui na minha mesa está cheio de material porque quinta-feira eu tenho prova hoje é segunda, esse vídeo vai ser postado quarta mas hoje é segunda que eu estou gravando e bom gente, como vocês perceberam eu vou gravar um study vlog então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo porque o último que eu postei, vocês gostaram muito então eu mesmo espero que vocês estejam gostando já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho compartilha com seus amigos agora, bora pro vídeo bom gente, então, pra quem não sabe como funciona o study vlog é assim, eu vou gravar minha rotina de estudos esse aqui vai ser um pouquinho diferente do último que eu postei porque agora eu comprei um tripé de gravação então vai ficar melhor, eu vou poder gravar de cima como eu estudo pra vocês e eu vou ter prova de geografia então eu vou estudar sobre geografia vou fazer uma parte da revisão que a professora passou na sala hoje é uma revisão cheia de folhas pra gente estudar e também vou fazer resumos então, vamos lá vou posicionar a câmera pra vocês verem como vai ficar bom gente, então, bora começar a estudar mas antes eu vou mostrar todos os materiais que provavelmente eu vou usar aqui pra vocês vou começar com as washtapes eu peguei essa daqui as duas são da site da Gravitando eu gravei um vídeo comprando elas, se você não viu vai lá ver que eles estão super legais então, eu vou, provavelmente, né eu peguei pra usar essa daqui, que é rosa pastel com glitter e a holográfica que são as únicas que eu tenho que são rosas, né e que combinem a holográfica não é rosa, mas ela combina, né daí também peguei essa canetinha da Faber-Castell que não vai focar, né, gente porque assim, meu celular ele tem problemas mentais ele não foca foca e ela tem a pontinha 04, tipo estabilo é igual a pontinha da estabilo só que é um custo-benefício ela é bem mais baratinha e eu achei ela muito boa eu comprei pra experimentar e achei ela muito boa é da Faber-Castell Grip Fine Pen e elas são estilo Fine Pen só que elas são fininhas e tem essas bolinhas aqui que são ótimas de segurar bom, elas são maravilhosas eu adoro indico pra vocês comprarem da Estabilo agora não podia faltar, né peguei essas duas aqui Pen 68 que são neons Pen 68 pra quem não sabe eu acho que todos vocês sabem mas são as de pontinha grossa, né eu peguei essa daqui que é como se fosse o vermelho neon e o rosa neon de marca texto eu peguei esse aqui da Estabilo Boss pastel rosa e por último da Estabilo essa caneta normal ponta 04 ó, se você for comparar aquela ali da Faber-Castell com a da Estabilo ela tem a pontinha igual ó, e as duas passam pro papel de trás, tá gente as duas atravessam e essa aqui é normal ponta normal tudo normal, né gente daí da Faber-Castell eu peguei essas duas canetinhas aqui que são ponta cônica ou seja, dá pra fazer falso brush lettering, né ou seja, dá pra fazer lettering, né e elas são muito boas inclusive vão fazer parte do Renovando o Material Escolar de 2019 é, também tem essa daqui da Cis Spiro Rosa que tem a pontinha 07 mas eu acho até mais fina que a da Estabilo essa aqui da Bic Comum 1.0 é, e essa daqui ponta agulha preta tinta preta que eu vou usar pra escrever o corpo do texto da Gravitando de Brush Pen peguei essas três é, uma da New Pen da Koi e da Unipin a da Unipin essa aqui, ó Unipin Fine Line só que a BR aqui em cima Brush Pen e ela tem essa pontinha bem fininha continuando tive que pausar o vício para beber água porque eu estava com sede e bom, né ela tem essa pontinha aqui bem fininha como eu acabei de mostrar e faz um letrinho muito lindo também peguei essa daqui da New Pen que é a aquarela mas eu não vou usar a aquarela dela por conta que só vou usar o rosa não vou usar as outras cores que eu comprei também lá na Gravitando kitzinho pastel ela tem a ponta bem grande prefiro outras Brush Pen mas essa aqui também é bem boa e é bem baratinha e essa daqui da Koi que já é um preço mais elevado é preta super boa é a minha Brush Pen preferida e dessas três aqui, né a minha preferida é a da Koi depois da Unipim e depois da New Pen e bom, gente de material é isso além do meu caderno que é esse aqui do Felipe Toledo ele é bem antigo mas é o que eu uso esse ano para estudos e para mim está ótimo ah, e também provavelmente vou ter que usar corretivo borracha que no caso eu vou usar para fazer aquela revisão então agora o que eu vou fazer ler a matéria fazer aquela revisão e depois eu volto com vocês para a gente começar a estudar beleza? bom, gente vou começar a estudar eu vou fazer aqui o título com vocês porque eu vou ter que dando algumas pausas já que eu vou ter que ler a matéria e ir escrevendo isso vai ser um pouco chato e o meu celular que é como eu gravo não permite eu pausar pausar não não permite eu colocar em time lapse para gravar mais rápido então vai ter que ser assim então eu vou fazer o título aqui que a avaliação de geografia é sobrevivendo no Brasil população brasileira então deixa eu ver aqui nos últimos resumos que eu fiz o que eu colocava eu quero ver no lado de geografia aqui representação do espaço espaço de prônios tá, vamos lá aqui eu vou colocar que é o capítulo 3 né então vamos lá eu vou escrever com a canetinha da Fabricastel então eu vou testar aqui nessa folha aqui eu vou testar as cores delas essa aqui e essa aqui é, eu vou usar essa aqui eu achei mais bonita é um rosa mais vivo então vamos lá opa, zunz acabei de bater no tripé desculpa aí vou escrever então o capítulo 2 aqui de letrinha gente, mas letrinha é muito bonito tá, então faz mel, né aqui eu vou escrever qual é a prova e então eu vou escrever a população brasileira mesmo de letrinha com essa aqui da Nilpem ela é rosa pastel ó 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 Oção Brasileiro Gente, eu sei que meu Lightroom não tá bonito Mas também a caneta do New Pen, assim, eu não gosto muito pra fazer Lightroom Mas da Koi, que é a que eu prefiro, eu só tenho preto Então vai ter que ser seco mesmo E até que não ficou tão ruim, vale? Então agora eu vou ler a matéria, vou fazendo o resumo E conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês Bom galera, bagunça da minha mesa já começou E eu consegui agora, eu resumi mais ou menos metade do capítulo 2 E ficou assim Aqui eu tinha feito o título com vocês, né? Daí o que eu fiz? Só deixa eu ficar de espécie aqui pra mostrar melhor pra vocês Eu, não quer focar, né? Óbvio Aqui, nesse que tá escrito com essa corzinha aqui mais escura Eu usei a caneta Grip Fine Pen da Faber-Castell Dessa corzinha aqui, ó Indico muito, ela é super fininha A pontinha 0.4 Eu já tinha mostrado pra vocês antes, né? E daí, pra fazer esses quadradinhos, essas setas Que inclusive essa aqui ficou bem feia, né? Eu usei a Stabilo Pen 68 Pra escrever o corpo do texto que eu escrevi de preto Que tá aqui, aqui Eu usei essa caneta de abacaxi da Gravitando Que eu também já mostrei todos os materiais Só tô dizendo aqui pra ficar melhor O que eu grifei foi com a Stabilo Boss Pastel Aqui, esses corpos do texto que tá escrito é de rosa Que é só aqui assim mesmo É com a Cis Spiro Bati de novo no tripé Ainda não me acostumei, gente Aqui o que eu grifei, já que eu não tenho Stabilo Neon, né? Marca texto Neon Eu grifei com essa canetinha aqui da Faber É a mesma que eu fiz o título E esse aqui foi com a Unipin Brush Que eu também já mostrei pra vocês, né? De cadê? Ela tá aqui, ó E aqui eu usei régua Por isso que a minha régua tá aqui, tá? E o que eu resumi do meu livro foi Desta página aqui Até a 62 Só um minutinho que minha cachorra tá latindo Pronto, ela parou de latir E agora a gente continua conversando Bom, eu resumi bastante página Eu fui vendo o que tá grifado e tal E daí fui escrevendo Ah, aqui eu também coloquei uma washi tape É... Que eu comprei lá da Gravitando Esse aqui rosa com glitter Todos os materiais eu já mostrei Então, aqui do meu bilhetinho de jogo Vai cair na prova Eu resumi metade do capítulo 2 Só que agora eu tenho que me arrumar Pra ir pra minha aula de dança Então eu vou parar um pouco de estudar E quando eu voltar eu falo com vocês Daí eu vou ter que arrancar essa folha Que passou do título, ó gente Isso aqui é um caderno Gramatura normal, ó Não quer focar, mas A gramatura dele É 160... É... Não É... 56 gramas Então ele é bem fininho E passa tudo Inclusive a caneta da Faber Castel Manchou a outra folha Então, gente Eu tenho que arrancar essa folha E usar essa próxima E quando eu voltar Eu tenho que resumir Mais esse resto aqui Desse capítulo E daí já pro capítulo 4 Tem bastante coisa ainda pra estudar E tudo vocês vão estudar comigo Então agora eu vou ver se eu leio um pouco mais da matéria Pra eu me lembrar Ah, e gente Aqui da minha revisão Que a professora passou Além disso aqui que eu já tinha feito Que eu mostrei pra vocês, né Eu fui aqui na última folha E fiz só esse tantinho aqui Não dá pra ver muito bem Que meu celular Ele não foca Isso me dá uma raiva Mas eu fiz só aquele tantinho Que era pra eu focar um pouco No capítulo 2 Capítulo 2 não, gente É capítulo 3 Eu escrevi capítulo 2 Meu Deus, tá Depois eu apago ali E faço bonitinho Mas, gente Foi isso Agora eu tenho que ir pra minha aula de dança Vou ler um pouquinho mais Da minha matéria E vou ver se faço um pouco mais Do resumo Daí qualquer coisa eu mostro pra vocês Tô falando demais nesse vídeo Cruzcrata Vocês não devem estar aguentando Gente, vim aqui parar o vlog O story vlog um pouquinho Porque eu tava entrando no YouTube agora Pra responder o comentário de vocês Que eu sempre recomendo em todos os vídeos E, bom Eu já respondi lá agora No caso de hoje Segunda Que a gente chegou a 55 Gente, muito obrigada mesmo Já coloquei lá nos comentários do vídeo Agradecendo vocês Bem-vindo a todos os comentários E, gente É sério Muito obrigada A todos que ajudaram A chegar aqui aos 50 inscritos E agora no canal É rumo aos 100 inscritos Vamos lá Que até o final do ano A gente chega a 100 inscritos, hein Dá o like nesse vídeo Se você ainda não deixou E se inscreve Muito obrigada Pelos 50 inscritos E agora Rumo aos 100 Um beijo E agora Voltando pro story vlog, né Bom, gente Então Acabei de bater naquele negócio Ai, que legal que eu sou, né Mas, então É A gente já fez aqui Vocês fizeram com o inimigo Este resumo aqui, né Que agora eu voltei da minha dança Então Vamos continuar a série vlog É Aqui eu arrumei Que tinha ficado o capítulo 2, né Eu coloquei aqui o 3, ó Colei um papel por cima Que eu tentei passar corretivo Mas não deu certo E aqui eu já fiz o título do próximo Capítulo 4 Construção do espaço brasileiro E eu vou fazer um pouco com vocês Pra vocês verem Mais ou menos como eu faço Então Aqui eu abri já meu livro No capítulo 4 E aqui é uma coisa bem É só início de capítulo Então Não tem muito a ver Nesse papelzinho Eu já li duas vezes a matéria E eu fui escrevendo As páginas mais importantes Que são essas daqui E eu fui riscando As páginas que eu já fiz Agora do capítulo 4, né Tem bem mais páginas Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze páginas Mais importantes Então eu vou começar aqui pela primeira Que é a 75 Aqui tá escrito As pessoas do mundo Se os obtentos estão a atividade Que está distribuído de forma desigual Mas isso eu já coloquei aqui Eu escrevi, olha Estamos distribuídos de forma desigual Pelo país e pelo mundo No caso ali, né É Daí aqui tem um mapa Que daí eu vou ver se eu imprimo alguma coisa Ou estudo pelo mapa do livro mesmo Que aparece aqui as coisinhas Então isso eu já vou Vou pular Então eu vou ver aqui Na minha página Parte de páginas importantes E vou riscar isso aqui Que tá ok E bom, gente Isso aqui é muito importante Pra vocês fazerem Vocês leem a matéria Lê de novo Vai marcando as páginas Mais importantes Pra depois você começar a estudar Pra você não ficar perdido Em tanta matéria Que você tem pra estudar Se você for igual eu Que tem 5 milhões de páginas Mas pra estudar Então agora aqui na 76 É Das Ah tá É sobre De que Tipo as atividades econômicas Então eu vou dar uma lida Bem isso daqui E vou começar a fazer E aí quando eu for escrever Mesmo eu vou mostrando Pra vocês, beleza? Bom, gente Então eu já comecei aqui E aquela parte lá Essa parte aqui Eu pulei Que eu não achei nada de interessante Também eu li aqui na revisão Da professora Ela não escreveu nada Sobre isso Então eu vou pular essa parte Já que ela não escreveu nada Na revisão Eu acho que não vai ser tão importante, né? Já pulei pra cá Que é da parte de migração Que ela fez uma pergunta aqui O que são migrações E dê exemplos Então Eu achei até que foi fácil essa parte Mas tipo Eu vou escrever um pouco sobre migração Já comecei na verdade Eu escrevi o que é migração E agora eu vou dar exemplos de migração E eu vou mostrar pra vocês Como eu me organizo nisso Bom Vou pegar a estabiluper 68 Rosa Neon, né? Que eu já mostrei aí pra vocês Todos os materiais certinho No início do vídeo E daí aqui eu vou escrever Porque aqui no meu livro Tá dizendo As migrações Hoje eu tô com problemas na fala Viu, gente? É As migrações Que tem Migração interna, internacional Emigração e imigração Então eu vou puxar aqui uma seta Que eu adoro fazer setas, gente Tão legal fazer setas Vocês não acham legal? Seu caderno é cheio de setas Como o meu Escreve aí nos comentários Seu caderno é cheio de setas Eu sei que uma pessoa que me assiste Que no caso é a gatinha BMS Gosta de setas também Setas de pontinhos, gente Ajudam vocês a se organizar Então Eu vou escrever aqui Os tipos de migração E volto com vocês Beleza? Opa, gente Meu caderno nem tava aparecendo Desculpa se faz muito tempo Que meu caderno não tá aparecendo aí Bom, gente Então ficou assim Olha Vou mostrar aqui bem pra vocês É igual tá escrito aqui em cima Que eu já tinha mostrado Com a caneta Grip Fine Pen Também escrevi aqui embaixo Que os dois são observações Vamos dizer Ou a informação que leva Para as outras informações Daí eu fiz a seta Que eu mostrei pra vocês Com a Estabilo Pen 68 E esse textinho aqui Que eu escrevi O que é cada migração De Estabilo Cadê a minha Estabilo? Aqui Com essa Estabilo aqui Ó Normalzona Eu escrevi o nome das migrações E com a Cis Spiro Eu escrevi O que é cada migração Tipo Dentro de um país A migração é a migração interna Então dentro de um país Eu fiz com a Cis Spiro E a migração interna Fico com essa daqui Essa técnica é muito boa Uma caneta que é Um pouco mais grossa Ou esferográfica Assim Te chama mais atenção Você escreve o nome da coisa E o significado Você escreve com uma caneta Mais básica Como a da Cis Spiro Que daí te faz Chama atenção Assim E setas e coisas Assim tipo Um letro E uma coisa de canetinha Sempre faz chamar mais A sua atenção No seu estudo Então é super importante E fica a dica aí Pra quem quiser estudar Então agora É Eu vou escrever os problemas Porque as pessoas migram Né Aqui embaixo Provavelmente de caneta preta Né Que é o corpo do texto E daí já vou passar Pra próxima folha Que aqui é de siglas Então eu já sei Bastante das siglas E daí eu vou vir Pra essa parte Que eu acho bem legal Que são as desigualdades Não que desigualdade Seja uma coisa legal Mas tipo Eu gostei de aprender Sobre isso Então bora lá Bom galera Fiz aqui então É Eu já tinha mostrado Aqui pra vocês Né Daí eu fiz aqui Um textinho Sobre por que as pessoas migram Né Daí eu fiz aqui um lettering Que aliás ficou bem Renzinho Mas eu fiz com a Unipin Que daí ela faz um lettering pequeno Né Daí aqui eu fiz o corpo Um textinho Né Eu fiz um corpinho do texto Com a caneta preta da Gravitando E aqui embaixo Eu já puxei pra outro assunto Que é As pessoas migram muito do campo Para a cidade Daí eu expliquei por que Os motivos Né Eu coloquei aqui Quando eu se inspiro Os motivos são E quando eu estabilo Os motivos Poderia ter feito o contrário Mas eu acho que assim ficou melhor Pra não ficar muito parecido Com esse aqui de cima Então agora Eu já fiz essa página aqui Vou olhar aqui No meu negocinho Então já vou riscar aqui Opa Cadê minha caneta Eu vou riscar as páginas Achei Já vou riscar aqui Então A 78 E a 80 Que são as que eu fiz agora Aí vou partir Pra 82 Porque essa daqui É bem questão Então tipo Não tem o que ver aqui E agora eu vou ver aqui Que é Deslocamento populacional Entre as regiões brasileiras Porque as pessoas Se deslocam de uma região A outra Vou ler Vou ver se é importante E depois mostro pra vocês Se eu fiz alguma coisa No caderno Bom galera Voltei aqui Com essa minha zona Né Eu muito organizada Que sou E bom Pesquisei aqui no meu livro Não achei nada de interessante Sobre essa página Então o que que eu fiz Pulei Isso aqui Que não é importante Pulei isso aqui Que também não é importante E vim direto para As desigualdades Então o que que eu fiz Encerrei aqui Não passei washi tape Nem nada Senão não ia acabar Não ia caber Este meu título Meu Deus Estou com problema Na fala hoje Aí fiz um lettering Com a brush pen Da Koi Com essa aqui Ó Que ela é preta Ela é super maleável É minha brush pen Preferida do momento Fiz um lettering Com ela E vai por mim Gente Ficou bem bonitinho Vai para uma iniciante Igual eu Daí o que que eu fiz Peguei esta canetinha Aqui da Faber E fiz como se fosse Um sombreado Só que rosa Não foi um sombreado Normal né Cinza Daí Escrevi aqui Sobre a desigualdade Escrevi Qual é a maior desigualdade É Por que ela acontece E o nome dela Daí Passando para cá Que eu já terminei O meu resumo né Eu fiz Toda A explicação O que que eu coloquei aqui Uma explicaçãozinha Que eu sempre gosto de fazer Em todos os meus resumos Vocês podem ver isso Faço um quadrado Uma caixa de texto Com a informação principal Daí puxei uma setinha O que que essa desigualdade leva Escrevi aqui Puxei outra setinha Um exemplo de desigualdade Daí fiz aquela escrita Com a Grip Fine Pen Que gente Tô apaixonada por essa caneta É sério Indico muito pra vocês comparem Comprarem Tá vendo? Tô com problema hoje na língua Mas Gente é sério Ela é muito boa Daí escrevi aqui com ela né Daí puxei aquela seta E escrevi informações Escrevi com ela de novo Puxei a seta Escrevi informações Daí aqui eu fiz bem Um resumão Escrevi aquelas informações Sobre essa daqui Daí eu fiz aqui uma Uma observação E puxei um testaço E terminei com uma Washtape Holográfica E bom gente É Foi esse o meu resumo Eu vou mostrar ele aqui Geral pra vocês Desde lá do início Começou aqui Sobre a população brasileira Do capítulo 3 Washtape de glitter Super linda Que gente Vai por mim Washtape Deixa tudo mais bonito né Com as minhas setinhas Caixa de texto Também fiz aqui Só que aqui eu não puxei Aquelas setinhas legais Daí aqui o capítulo 4 Com esse título Super lindo Daí eu fiz aqui Com aquela caneta Da Grip Fine Pan Que é maravilhosa Com esse título aqui Lindo também E aqui por último O testaço Que tá bem resumido De todo o capítulo 4 Que pra mim Era o capítulo mais importante Então agora Bora encerrar o vídeo Bom gente Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Desse segundo Story Vlog Do canal Deixa o like Se inscreve aqui Embaixo no canal Ativa o sininho Deixem os notificações E compartilhem o vídeo Com seus amigos De novo estou aqui Agradecendo pelos 50 inscritos Que eu já agradeci No meio do vídeo Por favor É sério gente Vamos chegar aos 100 Até o final do ano A gente chegou muito rápido De 50 Então a gente chega logo em 100 Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado No final das contas Minha mesa ficou assim Bem uma bagunça Mas faz parte Depois que você estuda Tudo fica uma bagunça Mas o que importa É você ter aprendido a matéria E ter entendido tudo De uma maneira beautiful Né gente Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Ter ajudado vocês aí Nas provas que estão chegando Do segundo trimestre Ou que já chegaram Ou que estão chegando E se você é por trimestre Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo O último que eu postei Vocês adoraram Então esse vocês também vão gostar Também gostaram Espero Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você ainda não deixou Já pedi umas 500 vezes Para vocês deixarem o like Um beijo E tchau Rumo aos 100 inscritos Tchau Tchau Tchau